A Luciana daqui a pouco chega aí e nada deu a eu encontrar esse rato. Ô, 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 Américo, Américo. Passou um negócio aqui pela minha cabeça. Chifre? Que isso? Respeita a mulher dos outros aqui, irmão. Tô falando do queijo chique que o Betinho falou que tinha no quarto dele. Ai, meu Deus, que dia! Cansado, exausto, tá acabado. Caramba. Ai, meu cliente tinha um laudo enorme. Essa semana eu abri processo como nunca, né? Ah... Abriu um processo, né? É o quê? Américo, sua sorte é a Luciana, viu? Porque se você fosse gay com esse perfil aí, sua poupança não ia render nada. A minha conta tá bloqueada. Que isso? Que pressa é essa? Pode descendo, dá um muauque nessa escada e vem aqui dar um abraço no seu amigo? Cadê meu advogado? Ah, para com isso. Para com isso, Cris, que você não faz meu tipo. Caramba. Força, Cristina. Poxa, se não é. A gente cuida, a gente ama, a gente cria, a gente dá banho pra tratar a gente dessa forma. Você era a pessoa que eu menos esperava dessa atitude aqui dentro. Roberto, suba agora e vai pensar sobre os seus atos nesse episódio. Ah, não é nada disso, Cristina. Não. É Cristóvão! Esse menino vai me deixar doido. Qualquer dia eu vou sumir. Mão, pra você sumir falta muito. O que é isso? Não, pra quê? Até você, meu amor? Senta, amor. Senta, senta. Ele machucou meus sentimentos, caramba. Cris, deixa ele subir que a gente vasculhou tudo e não tem nem sombra de rato no quarto do Betinho. Eita! Eita! Nossa, mas que boca também, hein? O que é que tu queria? Ele é filho do Ben Solo? Quer dizer isso? Não é possível! Peraí que eu posso explicar. Eu quero saber como é que você vai explicar a Doralice Semenua no meu quarto! Eu explico. Acontece que eu sou muita areia pro caminhãozinho do Betinho. Ele não entendeu minha surpresa sedutora. É surpresa assustadora, hein? Ufa, tia! Ainda bem, eu pensei que ele tava gritando, porque viu o rato no rato. Pato! Gato! Gato! Pato! O tato! Eu? Como é que é? É. Eu não sabia que nessa casa tinha um rato. Cadê o rato? Rato eu não sei, mas uma ratazana tava perambulando no teu quarto. Olha aqui, Américo. Preste muito bem atenção. Eu estou saindo dessa casa agora e você se prepare para o processo que eu vou meter. O que é isso? Nas suas costas. Meu Deus do céu! Cuidado que o processo é longo, viu, cara? Se prepara. Prepara mesmo. Agora eu posso explicar. Ah, que graça! Olha só o que o seu filho cabeção trouxe, Américo! Um play pro seu cérebrozinho se divertir. Não, isso aqui é pro Tunico. E cadê o Tunico? Ah, ele tá aqui desde cedo. É o meu hamster que eu ganhei ontem de presente de uma amiga. Ah! Ai, claro! Pelo amor de Deus, por que você não falou que o Tunico era o teu hamster? Porque você anda tão chato comigo que eu fiquei com medo da sua reação. Mas que vacilo! Toda essa confusão por causa de um hamster! É, ô, ô Miguel! Hamster! Uma conversa séria! Deu força! Deu força na entrega pra piada ficar boa!